Às vezes, quando chovia na terra do sol, era a luz que cantava. Olhando pro nordestino com a enxada na mão. Foi lá pro céu, cê cantou. Foi lá pro céu, cê cantou. Foi Luiz Gonzaga. Ofereço esse baião a quem nunca se esqueceu. De Luiz e do Baião De Rosaga, de Luiz Ai, 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 Luiz O sertão não me esqueceu Ai, 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 Luiz O sertão não me esqueceu Volta Luiz Meu reinado é o sertão Sua lua que hoje Jora, chama, admora Meu coração Volta Luiz Meu reinado é o sertão Sua lua que hoje Chora a saudade Que mora no meu coração Volta Gonzaga pra ver Que teu nordeste parou A tua terra não pode Viver sem teu grande amor Perante a Deus foi um trato Você se foi num compasso Que a asa branca cantou Só falta você no mundo Pra fazer a gente feliz Nesse sertão Volta Luiz Meu reinado é o sertão Tua lua que hoje Tua lua que hoje Chora a saudade Que mora no meu coração Volta Luiz Meu reinado é o sertão Tua lua que hoje Chora a saudade Que mora no meu coração Volta Gonzaga pra ver Que teu nordeste parou Que teu nordeste parou A tua terra não pode Viver sem teu grande amor Viver sem teu nordeste parou Perante a Deus foi um trato Você se foi num compasso Que a asa branca cantou Viver sem teu nordeste parou 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 Viver sem teu nordeste parou